O meu trabalho é figurativo e é muito a preta e branca, baseio muito em fotografias antigas dos locais ou então em temas que as pessoas falam das memórias que se lembram do antigamente. A ação comunitária foi muito fixe exatamente para ouvir o que é que as pessoas, o que eram as coisas mais importantes ou as coisas que as pessoas sentiam que representavam melhor o seu bairro. Uma coisa mais alegre, porque a minha vida está muito triste. As lavadeiras iam pescar roupa logo, lavavam na ribeira e iam pescar em carros de festa. Sempre foi a grande tradição. Obrigado pelo seu contributo. Obrigado. Consegui ouvir os sonhos de várias pessoas e de perceber exatamente aquilo que faria mais sentido que andar aqui. Aqui em Bensoferim não havia imagens, não havia imagens antigas, ninguém tinha. Então foi um bocadinho para todas as descrições das pessoas, aquilo que elas lembravam que era importante. Uma das paredes tinha a ver com as lavadeiras, que havia ali uma ribeira que entretanto secou e que as minhas formavam a lavar a roupa no rio, então estive a recolher várias fotos de lavadeiras no rio e a mostrar às pessoas para ver se era parecido, se sabia alguma coisa diferente e tentar ser o mais fiel possível àquilo que as pessoas sembravam. E depois o outro tema era da música do Zeca Frosso do pastor de Bensoferim. Peguei nestes dois pastores de Bensoferim imaginados e também estive a ver exatamente como é que as pessoas sembravam dos pastores aqui e como há muitas crianças neste momento também, quis capturar um bocadinho do que se passa hoje em dia, só que com o imaginário antigo. Eu tenho perdido a lá um lindo bocadinho de estampo, a ver pintar. A senhora não me vê que é toalá a vela. As pessoas iam sempre parando e iam sempre comentando ou fazendo perguntas. E, pronto, acho que no geral as pessoas estão a gostar e que lhes trouxe várias memórias e histórias e temas de conversa e, portanto, têm sido agora aqui uns dias sempre conviver com o pessoal. Cucu, cucu! . . . . .